Bom dia, gente. Nós somos do Grupo 1 e eu vou falar um pouco sobre as perspectivas da administração e trabalho de um gestor. Primeiro, eu vou começar falando do que é administração. O conceito de administração pode ser definido como sendo o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos com a finalidade de alcançar os objetivos definidos para uma organização. A luta histórica da administração foi basicamente conhecer e entender como a história impacta as organizações por meio de suas forças sociais e como isso se tornou de grande relevância para se conseguir ter uma visão ampla de um cenário e melhores habilidades para aprimorar. Tendo assim, há diversas perspectivas administrativas que são resultado dessas forças sociais e que influenciaram a forma como as organizações gerenciam seus negócios. Sobre as perspectivas da administração, existem basicamente três. A perspectiva clássica, a humanista e a da ciência administrativa. Falando um pouco agora sobre a clássica, ela tem basicamente três coisas. que é a administração científica, o conceito todo foi feito pelo Taylor, que é o Frederick Taylor, que se baseia no aumento da produtividade sem aumento de custo. E é basicamente dividir o trabalho, sendo analisado e estudado cientificamente. E ele era muito defensor sobre o aumento salarial, porque isso, para ele, fazia o aumento da produção também. E um defeito da administração científica era dividir o trabalho em pequenos processos. Isso fazia como se o trabalhador virasse uma máquina. Depois disso, veio a organização burocrática, que foi do Max Weber. Ele veio para contrapor a administração familiar. Para ele, era basicamente, tinha que ser organizado por pessoas que não tinham nenhum vínculo emocional ou familiar. E, por último, tem o princípio administrativo, que foi pelo Faiol. Que a importância dele na administração foi tornar a administração uma ciência de verdade. Que, para ele, qualquer pessoa poderia realmente estudar a administração e virar um gestor. E que não era um dom nem nada assim, e que realmente foi uma ciência. Já na perspectiva humanista, ela veio para contrapor as clássicas. Ela falava muito mais sobre a importância do ser humano ser um ser humano. Como as necessidades fisiológicas eram mais importantes para os funcionários. E ela deu muito ênfase nas pessoas. Preocupação com o comportamento organizacional. E quanto mais se conhecia o trabalhador, o processo de gestão sempre vai ser mais fluido, conforme se mais conhece as pessoas. E, por último, tem a ciência administrativa, que veio com foco mais na tecnologia da informação, como a economia de tempo e dinheiro, e a facilidade para acompanhar e gerir a produção. O surgimento do profissional de TI dentro dos centros administrativos. A gente vai falar um pouco sobre a história da gestão. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do gestor. O que podemos esperar de um gestor bem sucedido? Muito trabalho em equipe, habilidade de liderança e, principalmente, comunicação, que é a base da gestão. O trabalho de gestor é formado pelas seguintes tarefas principais. Definir metas, organizar o trabalho, motivar e comunicar os funcionários, estabelecer metas e padrões, dar feedback, desenvolver pessoas e reconhecer o valor dos funcionários. Sendo necessárias quatro funções básicas para o desenvolvimento da gestão. Planejamento, organização, liderança e controle. Vamos falar um pouco mais sobre elas? O planejamento é o plano de ação da organização, definindo onde a organização quer estar no futuro e como vai chegar lá. Enquanto a organização anda junto com o planejamento, espaço reflete como a empresa realizará o plano e dividirá as tarefas entre os funcionários. Enquanto a liderança comunica as metas aos funcionários e os convence da importância de seguir as funções anteriores. Tanto o planejamento quanto a organização. E por fim, o controle, que é a parte que monitora as atividades dos funcionários. Hoje em dia, esse monitoramento ocorre por meio de treinamento de funcionários para a correção de possíveis falhas. As habilidades necessárias para o gestor realizar essas funções são divididas em humanas, técnicas e conceituais. Que tal conhecermos um pouco mais essas habilidades? Quando falamos de habilidades humanas, é a maneira como o gestor se relaciona com outras pessoas, dentro e fora da empresa. Quando falamos de habilidades técnicas, elas são mais voltadas para o domínio de métodos e de técnicas de equipamentos, exigindo conhecimento especializado e o uso de ferramentas para resolução de problemas. E por fim, as habilidades conceituais envolvem a capacidade de olhar para a empresa como um todo e perceber as relações entre as diferentes partes dessa empresa. A razão número 1 para o fracasso do gestor está relacionada a práticas ineficazes de comunicação, especialmente em tempos de incerteza ou crises. Gestores que falham com as habilidades, que não conseguem ouvir os clientes ou não conseguem motivar os funcionários, estão fadados ao fracasso. Mas afinal, qual é o papel do gestor? O gestor deve buscar informações atuais e direcionar as informações a outros membros da empresa e para pessoas externas à empresa também. Enquanto com os funcionários, o gestor deve ser testa de ferro, líder e intermediário, executando as atividades da empresa, direcionando e motivando os funcionários. As características que levarão o gestor ao sucesso envolvem as capacidades de ser empreendedor, solucionador de problemas e atribuidor de recursos e negociador. Será que você estaria preparado para ser um gestor? Muito obrigada! Agradecimentos do grupo pela Fabiola, Isabela, Gustavo, Matheus, Mariane e Natália.